Quando se fala em novembro azul, logo se pensa no combate ao câncer de próstata, mas o termo é referência à conscientização da diabetes há bem mais tempo e acaba passando despercebido, prova de como a doença é pouco lembrada pelos brasileiros. Desde que a DIP foi fundada, em novembro de 2011, que a gente trabalha com políticas públicas. A gente tem parcerias importantes com uma sociedade de endocrinologia, com os médicos, a gente planeja junto, inclusive, o novembro azul. Muitas campanhas que a gente faz, como o dia 14, que é o dia mundial, por exemplo, a gente vai fazer um alerta, uma campanha grande também, outros anos a gente fez em praça pública e muitas vezes foi diagnosticado o diabetes em pessoas que não sabiam que tinham diabetes. Então é importante essas campanhas para a gente conseguir fazer isso. E esse desinteresse é que vem preocupando órgãos do país, que verá aumentar em mais de 60% o número de brasileiros diabéticos entre 2006 e 2016, de acordo com dados do Ministério da Saúde. Eu diria que já melhorou o nível de conscientização, mas ainda há muito o que fazer, muito o que trabalhar, sobretudo nos centros mais distantes da capital, onde esses pacientes geralmente não têm acesso ao especialista, não têm acesso à dispensação por parte do governo de medicamentos um pouco mais caros, mais elaborados, mais recentes. Então não têm acesso aos diversos especialistas nas áreas de complicações onde ele vai precisar, um bom oftalmologista, um bom nefrologista. Então isso dificulta o cuidado e a educação é tudo. Por isso que em Teresina, a Associação de Diabéticos do Piauí realizou sua primeira caminhada para chamar a atenção da sociedade sobre a doença que pode chegar de forma silenciosa. Fazer a caminhada para alertar a população que como que já está, os números do diabetes, por exemplo, que já são 16 milhões a nível de Brasil e 7% da população, cerca de 50 mil portadores de diabetes só em Teresina. Então temos que alertar a população sobre essa pandemia. As pessoas hoje estão com sobrepeso e com obesidade e com isso ela vem trazendo toda uma carga para desenvolver as doenças crônicas, entre elas diabetes. Então é essa retomada do Ministério da Saúde por essa data de novembro azul que nós da Associação de Diabéticos nunca deixamos de pontuar. Mas ela voltou a fazer parte do calendário do Ministério da Saúde reforçando a importância de um trabalho voltado para o empoderamento, a palavra-chave é empoderamento da pessoa com diabetes para que ele possa ter um bom controle da doença.